Eu queria que você emendasse esse aplauso, um aplauso mais forte ao Senhor nosso Deus pela vida do nosso irmão Juliano Son Acredito no Filho Acredito na ressurreição Em Seu nome a salvação Pelo poder do Seu sangue Amém Amém Viverei, viverei porque Ele vive Amém Amém Que o meu louvor seja eterno ao Senhor Amém Porque Ele vive Pelo meu nome Ele me chamou Amém Amém Que o meu louvor seja eterno ao Senhor Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive O medo se esvai O medo se esvai Eu sei Que estou Seguro em Tuas mãos Oh Porque Ele vive O medo se esvai Amém 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 Que o meu louvor seja eterno ao Senhor Amém 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 Sim, ele é o mesmo Oh, aleluia Eu posso viver, Senhor Porque Tu vives, porque vives em mim Amém Ele traz vida Ao que morto estava Ele tem todo o poder Amém Oh, aleluia Levante as mãos Ele reconhece que Ele vive Oh, Senhor Amém Amém Vivarei Vivarei Que Ele viva Oh, aleluia Amém Amém Que o teu louvor Seja eterno ao Senhor Amém 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 Obrigado.